Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje é doideiro o vídeo que a gente vai fazer aqui. Tô na guild do Jagan, muita gente sugeriu pra mim nos comentários, entra na guild do Jagan, os caras são PVP, os caras são bolado e tal, e a guild é movimentada. Então eu agradeço pelas sugestões, mano, eu tinha esquecido, eu ia até fazer um gesto, eu tinha esquecido que o Jagan tinha uma guild, cara. Eu mandei mensagem pra ele, ele colocou todos os meus charges nela, tá? Então o que a gente vai fazer? Olha o cara aqui, rapaz. Será que eu vou bater nele aqui? Toma aí, mano. Vambora, 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 é missão mundial, é missão mundial. Caralho, velho. Ai, mano, os caras vão nascer debaixo da terra. Foi bom, irmão, é missão mundial. Fazer o quê? Como diz o Jagan, falando da guild do Jagan, o camarão que dorme, a onda leva. É isso, levou. E como eu tava dizendo, mano, se a gente vai fazer uma DG aqui, mais 8 com a guild, tá? Eu resolvi subir um pouco do... Eu nem sei onde que é a entrada da dungeon, velho, já comecei bem, ó. Que maravilhoso. É aqui embaixo? Eu nunca sei entrar nessa dungeon, velho. É ali, é ali. É... O que acontece? Eu subi um pouco a minha câmera aqui, principalmente pra vocês poderem ver o chat da guild comendo solto ali. É da hora isso, tá ligado? E geralmente eu escondia chat, essas coisas. Então, como eu tô ligando... Tipo, se os caras me xingar, tá tranquilo também de vocês lerem. Eu vou deixar a câmera aqui a partir de agora. Porque aí vocês conseguem ver o movimento da guild, o que que os caras tão falando do grupo, tudo. Até o Jagan tá falando de mim aqui, ó. O Hulli acha que precisa mudar seu cargo, mas precisa entrar no pala pra isso. Não, tá safe. Tá safe, mano. Tá safe, Manolo. Então, eu acabei de pedir pro Jagan também pra ele me dar cargo de recrute, tá ligado? Falei pra ele que geralmente quando eu entro numa guild, tem uma galera que gosta de vir junto, né? E aí, se você tá assistindo o canal, você tá sem guild, você tá querendo jogar com uma rapaziadinha gente boa, estamos aí. Então, ó a galerinha que tá on só agora, mano. Tipo, o Grimbão, que vocês viram no vídeo dele lá, fazendo um PVP com ele. Tá ligado? Esse Resende aqui bateu 38k no ADG que a gente foi fazer. Se eu não me engano, ele tá até aqui, velho. Bateu 38k, mano. 38k. Tá ligado? Então, aí a gente tá... Estamos aí, mano. Estamos animados com o gameplay. Eu acho que eu tô no lugar certo? Tô no lugar certo. Tô. Vou sair ali pra summonar os caras, mano. E vamos ver se a gente consegue achar mais alguém pra poder fazer missão de PVP. O PVP dessa semana é matar a gente em Shadowlands e matar as pessoas em... Em Cortia também. Matar 20 players em Cortia. Se eu não me engano, dá item, mano. Isso é muito legal, tá ligado? Então, a gente... Como a gente já voa em Shadowlands, aí a gente fica aqui meio voando em cima das Dungeons, pá. Os caras vão relogar lá. Alguém tem domo? O que que é domo, mano? Não deu no conosco. Essas linguagens novas eu não conheço. Mano, será que aquele DH deve ter achado... Deve ter falado... Caralho, mano. Me mataram aqui na base, bando de filho de uma égua. Aí eu falei... Ah, mano. Não tem como, né, irmão? Mas é isso, guys. E pra... Ó, o cara foi relogar mesmo. Eu já falei putz que tô, mas é todo mundo da guild, então tá safe. É... Eu fiz um vidinho, mano, que eu testei a seguinte build. Eu testei Guardião da Tempestade e Espíritos Elementais. Seguinte. Isso aqui é muito bom. Dá um dano, tá ligado? Mas eu ainda acho que cisão pode ser mais útil, dependendo do pack de bicho, né? O problema é 40 segundos você dê... Um minuto. 40 segundos, um minuto. É, cisão talvez dê mais dano e dependendo de onde a gente encaixa cisão a gente consegue fazer um stun de algum bicho que esteja castando alguma habilidade, né? Eu gosto muito desse combo no PVP também. Outra coisa. Nessa dungeon que eu tentei gravar pra vocês ficou dando erro de lua na tela. Então eu resolvi não postar ela porque me irritou, cara. E eu fiquei bravo na dungeon, tá ligado? E aí eu quero passar a impressão de que eu sou gente boa pra vocês. Então, não vou postar. E nessa dungeon eu dropei a sombreira 220 aqui. Essa sombreira 220, sinistrona. Vai dar pra gente poder... Eu tô na dungeon certa, mano? É teatro da dor que os caras falaram? É teatro da dor, tá certo. Aí eu dropei a sombreira. E ela dá averse maestria, né? Mas a ombreira que eu tava, mano, muito capenga. Acho que eu tô até com ela aqui. A 207, ó. Também dava averse maestria. Agora melhorou um pouquinho. Nossa, eu tenho levo 210. Dropei no baú da semana esse item aqui 229, cara. E eu acho que pra mim ele é muito interessante porque ele vai acumulando. E quando eu ver ele dá um dano de sangue na minha frente, cara. E como eu sou milizão e vou batendo que nem um doido nos caras, acredito que seja uma boa opção pra gente poder bater, né? Minhas armas não estão legais, tá? 226 essa aqui. Pro PVP, mas ela é 203 na verdade. Mas só como eu comprei ela no PVPzinho, quando eu tô enfrentando os caras, batendo em todo mundo, ela acaba que dá um burst. Eu tenho que comprar todos os itens PVP. Aí eu fiz um sistema aqui, cara. Sistema não, né? Todo mundo faz isso aqui. Se você não faz, eu recomendo fortemente que você faça. Criar novos conjuntos de acordo com o que você for fazer. Porque aí é chato você ficar procurando o item. Ah, vou equipar esse aqui, esse aqui. Mas você tem que ficar toda hora montando. Então você já deixa pré-salvo aqui. Você põe só equipar. Ele muda totalmente o traje seu, tá? Meu transmog não tá bonito porque eu tô... Se eu ficar dando transmog toda vez que eu dropar um item novo, eu tô lascado. Cadê o povo? Faltando dois aqui. Nossa, eu tô aqui fora, velho. Deixa eu entrar na dungeon. Estamos aqui. Tô aqui, tô aqui. Tava lá fora. Você tá em CB. Tem um cara que tá... Meu anãozinho ficou muito style, mano. Tô muito feliz com ele. Me deu outro... Tá ligado? Se você tiver com uma classe, uma raça, e você tiver meio bolado, mano. Tô gostando. Mano, faz a transferência de raça aí, velho. Porque, tipo, agora, diz a lenda que o 9.1.5 tá bem mais rápido de upar, né? Então, se você for gastar 69 conto pra você mudar a sua classe, talvez... A sua classe, a sua raça, não vale a pena. É mais fácil upar uma do zero. Mas esse chamazinho, eu tenho um certo apego nele, velho. Então, né? E ele carrega o meu nome, Huli. Então, é mais tranquilo, né? Resolvi não perder ele. Uai, falta um. Falta o Realer. Você tá faltando o Realer conosco. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vamos bufar. Essa dungeon aqui, eu gosto demais dela, velho. Eu gosto mais dela do que em peixe, essas coisas. E, rapaz, saiu um rapaz. O Torvo saiu da guild aqui. Saiu da guild não, Torvo. Então, mano, se você... Ó, eu vou deixar aqui na tela, ó. Hooligans hashtag 1415. Se você tá assistindo esse vídeo aqui e você quer ser chamado pra guild, me manda o Wisp, me adiciona e que eu vou ter cargo de recruta e eu vou poder convidar vocês, tá? E eu não vejo problema nenhum de eu fazer essa ponte de vocês com a galera que tá jogando na guild lá, se você tá se sentindo sozinho. E outra coisa também, queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram. Porque no Instagram eu posto quando vai ter vídeo novo, eu posto coisa de wow, eu posto coisa pessoal nos stories, eu posto enquete, eu posto... Tipo, a gente conversa. Se você tá tipo, ó, Rúlia, acabei de assistir seu vídeo, achei da hora. Ou tipo, ó, você tem que melhorar tal coisa. É, estou... Você pode me mandar sugestão no Instagram. No Instagram eu também tô sempre com o celularzinho na mão, velho. Então não tem como eu não ver sua mensagem, entendeu? Eu geralmente respondo todo mundo porque não é assim tanta gente que me manda mensagens. Tá bom, guys? Bom, é... Não é monte de gêmeos, é teatro da dor. É, teatro da... Caralho, monte de gêmeos? O que que tá em monte de gêmeos, mano? Ué? Ué, eu tô certo. Eu acho que eu tô no lugar certo. Beleza? Então, é isso. Eu vou fazer um cortezinho rápido aqui, Tramontina, e a gente volta quando começar a dungeon, beleza? Manos, então vamos começar aqui a dungeon. O cara falou que vai agarrar tudo antes do boss, então não é pra bater. Vai ler nos comentários aí, mano. Já deixei aí pra vocês poderem acompanhar também. Vamos ver aqui os DPSs, né? Tá aqui a cura feita e o DPS feito. O cara vai... Fudeu. O cara vai fazer o... Aqui pode bater, né? Meu Deus. Meu Deus. Ai, cara, é... Tem que... Tem que quebrar o bagulho de fogo, mano. Eu nem vi os afixos. Me curei um pouquinho aqui. Eu não sabia se podia bater, se não podia. Eu falei, ó, vou bater. Cara, mais oito ficou pesadinho, hein, velho. Já achei aqui que... Nossa Senhora. E não pode matar os bichos do junto porque eles explodem esse negócio? Oh, Jesus. Agora o boss fodeu, porque agora... Não esquece das bolotas, não. Beleza. Tem dois hunter, mano. Dois... Eu tenho que sair do bicho pra quebrar a bolota, aí é bem complicado. Mas vamos lá, padeadinha. Ok. Dometi um interrupt. Vou dar um... Queirozinho, né, mano? Interrompi. Botei o totem. Nem funciona totem aqui, mas tudo bem. Boa. Caralho. Eu tô me perdendo nas skills, velho. Estou fora de alcance. Interrompi o cara ali. Nessas explosivas... Nossa, mano. Eu tô tentando me... Tacar lobo neles. É agora, mano. É agora que eu vou brilhar. Nossa, agora que eu não vou ver meu dano subir, mas nunca mais. Seu suprimento será esclarecedor. Vai, skill! Tô apertando a skill, skill não tá procada, velho. Você interrupt. Interrompi. Fudeu. Nossa, mano. O cara bate muito, velho. Não tem condições. Interrompi. Ah, interrupt do xamã é muito bom, velho. Interrompi de longe. Ah, se você for ver, irmão. Eu tô ali. Eu tô ali, pai. Eu tô ali, irmão. Ah, não testei ainda, mano. Esse addon aqui... É o win, tá, galera? Pra quem não sabe, ele é um addon muito bom quando você... Ah, começou a dar erro de lua, velho. Eu não sei qual addon que tá dando esse erro de lua, cara. Ele começa bem e aí começa a dar esse erro, velho. E eu não tô com o addon. Eu não quero tirar o addon de dano, tá ligado? Será que... Ah... Addons, details, bagnon, 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 plater. Bom, vamos tentar fazer assim. Mas certeza que daqui a pouco já vai dar... Olha só o que temos aqui. Carne fresca. Boa. Boa. Eu fico sem a skill do proc e aí eu fico perdido. Calma. Não, vai dar a skill não. Ah, mano. Vamos dar um daninho aqui, vai. Nem fodendo, velho. Morri pro... Ah, mano. Burstei e tomei na... Tua birasca. Esse item ainda está recarregando. Puts, perdi... Uma rotaçãozinha. Mano, eu ia dar muito dano nesse pull, velho. Eu ia... Aí, tá eu não. Tá eu não. Ah, calma. Ainda temos... Temos tempo pra provar nosso valor. Mano, o tanque bateu aqui, hein. Interrompi um. Vou dar um... Estou fora de alcance. Não talhou, não. Interrompi. Preciso de um alvo antes. Preciso de um alvo. Boa. Não tem nenhum alvo. É, o dedo do interrupt está indo, mano. Estou conseguindo interromper alguns bichos ali. Porque não pode deixar as habilidades passar, né. Só que o dano em compensação... Ó, o resende. Eu falo pra vocês que o resende é brabíssimo. Beleza. Estaca pra eles não pularem. Cuidado. Ah, que mentira. É, é target, velho. Puxa. Eu fui pra trás dele pra não tomar esse gorfão. Cuidado. Ah, ele marca... Ai, mano. Não é gorfão. Ele peida, velho. Preciso de um alvo antes. Tá vendo? Essas... Movimentações aqui pra melee é... Preciso de um alvo. Complexo, mano. Complexo. Meu anãozinho tem perna curta. Eu não consigo esticar pra bater nos bichos. Ué, cadê o trem? Tô chegando. Tô chegando. Eu tenho que botar isso aqui numa wiki aura, mano. Tirei uma explosiva. Preciso de um alvo antes. Essa semana, Hunter na PT é bom, hein, galera. Não é por nada, não, mas... Aí, outro. Tô gastando minha skill mais forte, que dá mais dano pra tirar a explosiva também. É foda. Nossa, eu tô batendo nada, mano. Aqui o bagulho é doideira. Ainda não está pronto. Nossa senhora. O que aconteceu aqui? Nossa senhora, mano. Ali eu gastei tudo, velho. Porque eu sabia que ia ser complicado, tá ligado? Só que... Deu meio merda. Tentei explodir os bichos. Até que daninho, vocês viram? Foi pra cética. E pouquinho. Mas é... Verdado. Veio o grandão e os bichinhos que aparecem ali. É... Doido. Ó, o tanque tá se mantendo, mano. O cara usou um... Bagulho pra encher a vida, o Leon Rendes. Vai dar tempo de água. Mas agora ele vai de base. E a gente vai chegar e vai morrer também. Cuidado. Putz, se eu conseguir botar um totem aqui... Estou nó de novo. Vou dar uma curada nele. Usei o bagulho pra poder curar ele. Sai. É na frente e atrás que sai o... Aquela hora eu mosquei porque eu fiquei atrás. Vai raio. Preciso de um alvo antes. Uh, mano. Falar pra vocês que eu não tô suando. Eu tô suando, viu? Tá tenso aqui, velho. Agora eu vou dar um do winds nessa, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho. Ah, mano. Agora... Agora sai o Obocombo aqui, hein. Acabou. Minha skill. Preciso de um alvo. Ai, mano. Esse boss é foda. Ou... Vamos lá. A gente sabe. A gente sabe fazer a luta. Ready? Sim, senhor capitão. O cara mandou mensagem aqui. É o Silvio. É o Silvão. Já peguei tudo aqui. Ah, os caras tão falando que tá travando o jogo. Ih, ih, ih. Perdemos um companheiro. Acho que ele foi dar reload pra poder voltar. De importância. Bom que o Skodown volta tudo. Global tá subindo. Eu tô... Eu tô tranks. Ainda não posso usar esse item. Vou abrir você. Nossa, o tanque morreu, velho. Um, longe demais. Fuja, garotinha. Fuja. Fudeu. Ah, eu não vi o bagulho. Erro de lua. Dois seguidos. Vixi. O tanque morreu ali. Aí zedou o pé do frango. Eu vou dizer... Mano, no próximo vídeo eu vou desinstalar todos os Addams. Todos, 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 todos. Sua cara. Eu sou a soma dos mais fortes. Acho que ele tá travando, mano. É porque teve atualização, né? Atualização dá umas bugadas mesmo. Deixa eu ver os Addams aqui, velho. DTs, eu vou mandar aqui. Limblow, deixa. Pounder. Plater. Eu vou tirar o Plater. O Rider-Yo deixa. Wiki Auras, vou tirar. Não tô usando mesmo. Scrap não tem nada a ver. Eu vou tirar também. Ó, o Rider-Yo tirou alguns. DBM, mano. Deadly Boss Mods Win. Vou deixar assim pra ver. Vamos ver se para de dar erro de lua. Eu acho que é o Plater-NamePlates que tá dando erro de lua. Acho que é o Plater-NamePlates. Então a gente vai... Vamos jogar com a interface do jogo mesmo. Que aí fica essa barrinha aqui, tá ligado? Não é ruim, mano. É costume, tá ligado? Eu acho da hora o Plater porque o Plater é mais bonitão. Mas em qualquer coisa... Vamos buffar, alimentar. Essa aqui a gente não faz mais no tempo, não. Mas só da gente terminar... Mano, a chance de vir um item bem bom, hein, velho. Vamos torcer pros caras não quitar, não. Eu acho que não, né? Porque a gente tá fazendo só a galera da guild. Se fosse algum estranho no Paraíso. Ou se... Ou se... É o se? Aquela série? Um estranho no... Ou se... Acho que é o se, mano. Um estranho no Paraíso. Na época que tinha Smallville. Nossa. Eu vou lustar, mano. Pra gente comer esse cara aí logo. Rebenta aí, galera. Desveio de tudo. Nice. Pulei no boss. Você vai virar picadinho. Mandar uma ascendência. Fudeu. Vou abrir você. Preciso de um alvo antes. Não exorga os extras. Não tem nenhum alvo. Puxa, garotinha. Puxa. Ai, jovem do céu. Estou fora de alcance. Você vai virar picadinho. O chato dessa mecânica é isso, mano. Longe demais. Ai, me curei, velho. Esse item ainda está recarregando. Nossa, os caras morreram. Você vai virar picadinho. Não, guys. Puxa, garotinha. Puxa. Ai, ai, ai. Ai, é um erro de lua, mano. Cadê o que ele embolou quando eu morro, mano? Mas eu acho que os Hunters... Os Hunters vão conseguir fazer, velho. Eu vou pegar o... Caraca, não foi aquele ado, mano? Puxa, garotinha. Acho que agora... Acho que os caras vão conseguir. Oh, yeah. Vamos, mano. Nice. Nice. Eu vou desabilitar meus addons, velho. Vamos sem addon, rapaziada. Addons... Não usar... Não usar addons desatualizados, velho. Aí eu perdi o DPS, perdi tudo. Mas agora eu acho que vai parar de dar esse erro de lua. E eu... E eu tenho a ligeira sensação de que quando a gente tá sem addon, mano, o jogo flui mais de boas. Tá ligado? Mas aí fica assim, ó. E eu acho que eu vou começar a tentar usar a bag assim, cara. Ela é mais... Porque aí eu deixo uma bag só de equipamento, tá ligado? Uma bag só de plantas, uma bag pra cada coisa. Eu acho que vai ser legal. Aí se eu clicar só na bag, o único que ela abre só uma. Mas é outra visão, mano. É outro jogo, praticamente. Sem... Nossa, olha como é que muda com... Sem o nameplates. Isso é louco. Só que a gente perde a referência de que se a gente tá batendo bem ou se a gente tá batendo mal. Isso é o que mais me incomoda. Vamos ver, vamos lá. Só pra terminar essa DGzinha. Seis segundos eu tenho... Ah, é o interrupt que eu esqueci de dar. Não, meu, o DBM tá vindo no interrupt? Caralho, isso aqui nem um boss, velho. Olha a força desse bicho. É semana que os bichos são mais... Oxi. É o pingue, é o pingue, galera. Semana que os bichos são mais fortes. É tenso, mano. Não dá pra ver muita barra de interrupt. Cês viram? Não consigo enxergar. A glória será minha. Ainda não está pronto. Vou dar uma curadinha pra ajudar. Mas tô achando que esse visual clean é melhor, velho. Nossa. Eu vou... Olha eu viajando. Eu castando a habilidade ranged. Eu vou tirar a... Ah, já sei como é que eu vou fazer, mano. Eu vou tirar as orbs com o bagulho de gelo. Nossa senhora. Não tá procurando nada. Jesus. Jesus. É bom que... Natureza bloqueado. Safado. Não tem nenhum alvo. Ok. Nossa, aqui eu vou gastar tudo, velho. Nesse povo. Juro pra vocês. Mais. Muxime. Muxime. Perdemos um soldado De uma curada Destunei todo mundo Porra, jogar sem áudio é muito disco, velho Preciso de um alvo antes É muito disco Se bem que nem hoje em dia no clássico a galera não fica sonhada nem fodendo Vou usar seu crânio de troféu Ai, velho, tomei essa porra Pode deixar que eu mesmo me cura Caguei o pau Aí, ó, vou usar o bagulho de gelo Ai, ai, ai Cara, vou meter uma ascendência aqui pra a gente capotar essa mina, velho Minha forte da porra A senhora, os bichos tão fortes demais da cola A ascendencinha ali, deitou Nossa, esse boss Agora eu tô sem ascendência Três minutos pro boss Bela jogada, Hooligan Gastar as habilidades Três minutos A gente vai ter coisa pro último boss, hein Qualquer um que for lá embaixo comigo vai me arregaçar, velho Beleza, conseguimos derrubar o negócio rápido Ai, tomei Oh, bosta Vamos ver Oh, não é eu que vou descer Ah, não vou ser arregaçado Quem ganha lá embaixo, ganha um buff Quem perde, ganha um debuff, eu acho Ai, fodeu agora Meu dano não é o suficiente pra quebrar isso Eu tô batendo o bichão Ai, morri Ai Tem que quebrar isso aqui, guys Nice Vamos curar Botar um totemzinho pra ajudar Ok, tamo bem Tamo bem, tamo bem pra caralho Tá tendo gameplay Eu vi o maluco riu ali Acho que eles riram porque eles foram lá pra baixo Toma o time Capotamos o negócio Nice Ok Vai dar tempo de descer mais um lá, hein Nossa, Hunter do céu Aí, tomei Uhul Não me puxou, mano Ah, queria testar minhas habilidades de damage Minha espada não tem igual Vamos Vamos Ah, acho que é só bater no boss, mas Mais prático Ai Ai, velho Eu não acredito, mano Shit Acho que release é melhor Vou liberar Oh, droga Ai, os caras voltaram aqui Boa, 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 boa Quem ganha lá embaixo, quem tá dando mais dano no OS O que é OS, será? OSS Cara, será que se eu liberasse Colocar só o addon do details, velho Deixa eu ver Addons Só o details, mano Ah, mas aí eu vou ter que fazer tudo Vai lá, deixa eu ver Ai, Jesus Não vai, não Segura, Rony Preciso chegar mais perto Explodir meu Ah, velho Estou fora de alcance Eu tô preso pra esse bicho aqui Deu bom Meu Deus Tô com dó desse healer, velho Acho que ele tá chateado Que ele tá tendo que me curar muito, mano Cara, eu vou arregaçar esses bichos aqui dentro Ah, eu tô Preciso de um alvo antes Preciso chegar mais perto Nice Caraca, esse pool foi bonito, mano Da hora, hein Agora esse bicho aqui vai demorar uma vida pra deitar Tô tentando fazer minha parte, guys Por mais que eu esteja mais Ou seja o mais fraco do grupo, tá ligado Estou fora de alcance Tô tentando Não Nossa, velho Se eu não tivesse usado Defensivo ali Eu tinha E do de cova Nice Deu uma travadinha agora Senti Senti também Guys Quero nem ver, mano Essa parte aqui Se não morrer nesse boss Dá pra timear Que ele falou Nove minutos Último boss é só Tanks Punk E a gente vai ter Longe demais Ó, aparentemente o erro de lua Deu uma parada Deu Deu uma sossegada, hein Interrompi Ai o bagulho Nice Nice Tô baixando o espírito, mano Tô baixando o espírito Do joguinho Eu acho que agora Tá começando a fluir, cara Tem que ficar sempre de olho Nesse codão aqui 24 segundos Aqui É que o filho chora E a mãe não vê, mano Tão totem aqui de stun Consegui interromper eles Vou interromper de novo Defensivo Se curei-me Perdemos alguns soldados O tanque, o tanque Um bicho, o tanque, o tanque Foda a explosão desse cara aqui, véi Ai Vou me curar que se não vou morrer Tirei o bagulho Meu Deus Segura Meu Deus do céu Vambora Tô vivão Estou fora de alcance Vai dar Não tem nenhum alto Foi sem morte Ok Aqui tem que esperar Eita porra E o lag Olha, mano Olha, mano Caralho Que legada Essa parte aqui Objetivo Não sair voando Do rolê Tá Objetivo principal Não sair voando Da plataforma Sete minutos Tem dois bosses ainda É, acho que realmente Sentar o rei Nesse bicho aqui, mano Ai Preciso de um alvo Mano Mano, eu tô Imaginando A hora que o meu chart Vê uns 240 De item level, mano O que que nós não vamos fazer É porque assim, velho Aí vocês vão falar Mas a pedra é baixa, Rully É, velho Mas, tá ligado Os caras que tão fortes Eu tô ali Mais ou menos Eu tenho que baixar A hora de interrupt Também A hora de interrupt Eu consigo ver Quais são as pessoas Que interromperam Quem que não interrompeu Ainda Aí dá pra Nice Pô, foi Foi boa Essa parte aqui, mano Vou falar pra vocês Se a gente não tivesse Dado mole Nos primeiros bosses Acho que virava, hein Mas esse boss aqui Eu sou um raio Pra fazer cagada, velho Se bem que não é Difícil, né É só prestar atenção Ai Ai É isso aqui, não é É isso Eu vou dar menos dano Mas só pra não Fazer bobeira Aí eu tenho que pegar Minha alma Que senão eu fico Tomando muito dano dela Ok Ok É, é essa mecânica Lembrei Entregue a sua alma Ai, eu tô sem o bagulho, mano Agora eu mosquei É só É a pessoa que tá com o cache dele Que tem que esconder É isso mesmo Ah, usei o Usei uma doideira aqui Cadê minha alma? Eu não sei se é a minha Que tá Ah, eu Uh Deu bom Incrível Os desafiantes Triunfaram Nas provas E avançam Para um Mano Tá parecendo Eu fazendo O cara tá fazendo Uma mais oito Ele percebeu A mecânica No final Velho Oh A gente não vai Time-up Porque tem um Falatório agora Isso você sabe, né Só ficar vivo Time-up Tem Lush Tem Tem Hero Aqui tem que falar Hero, né Mano Tô acostumado Vamos 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 Moer Nossa, velho Eu tô Será que vai dar H isso? E aí Façam suas apostas Já começou Já começou Bom, só não ficar na frente Dá um dano da pose Dá um dano da pose aí É só ficar meio Meio away Tem um portal Agora o cara Agora o cara junta Todo mundo Longe demais Todos que você matou Clamam com o vingão Um dano com o frontal Agora começa a doideira Gostei até defensivo Nem precisa Nice O Hunter tirou ali Tô prestando atenção, velho Frontal Tirei Vai ser o portal Vai ser várias mecânicas Agora, mano Tirei a bolha Segura, Hully Fica vivo Oblívio Oblívio Vou curar a galera Toma 21k de cura aí Ascendência no finalzinho Olha que sacanagem Olha que sacanagem, velho A hora que eu acendi, mano Nice Demais, velho Meu Deus, mano Taimamo Ai, vem Ai, veio um renome, mano A glória e a glória são suas Que vocês lutem para sempre Caminhando Alguém quer esse anel? Dropei nada Eu quero Eu quero Qualquer coisa Caralho, velho Essa foi milagre Ainda dropei renome, mano Tá bom Thanks Anelzinho Ó, versatilidade maestria Deixa eu ver se é algum meu Versatilidade maestria Acerto, aceleração Acerto, aceleração Ah, mano E tá encantado, velho Putz Putz Grila, velho Vou perder muito acelerado Não dá para equipar esse anel, cara Se fosse nos meus tempos de doideira, cara Mas eu quero crescer a build dele Joinha, velho Acho que não vai rolar isso aqui Até que Até que Que patilhe legalzinho, mano Pra quem tá 209 de level 210 210 Fora que essa bolota de fogo Perdeu muito DPS Sim, mano Guys, é isso, manos E aí, o que vocês gostaram do vídeo? O que vocês gostaram? O que vocês Já induz vocês a responder que gostaram, né? O que vocês acharam do vídeo, mano? Você acha que a câmera aqui ficou Nessa posição ficou melhor? Dá para vocês verem ali O que tá rolando de conversa, né? Se eu botar full screen aí no seu monitor do YouTube Na sua TV Caso você esteja assistindo a TV É... Eu gostei muito dessa dungeon, mano Achei muito da hora Fizemos uma mais 8, então Né? Lembrando que eu tenho uma pedrinha 8 aqui Para fazer de brumas, cara Para a gente fazer E a galera da guild do Jaga também É... Essa rapaziada gente boa aqui Qualquer coisa pode ir o Spiles também Que eu acho que todos eles são... Podem convidar, tá? Beleza? E qualquer coisa me whisper no jogo aí também Que eu chamo vocês para a guild Beleza? Não esquece de seguir no Instagram Por gentileza E deixar o follow no YouTube Do like e um comentário Se não for muito Beleza? Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, guys E ser hoje